Eu te trago 11 passos para melhorar o intestino preso e ajudar a emagrecer na menopausa. E hoje você entendeu que é além do que emagrecer. É melhorar, rainhas, de uma série de sintomas. Porque se você tem intestino preso, você tem desbiose. E tem chance de você ter má digestão, tem chance de você estar estufada, tem chance de você comer e ficar com a barriga desse tamanho, tem chance de você estar com anem, que é uma barriga da menopausa, tem chance de você estar com enxaqueca, com dores no corpo, com mau humor, com fadiga. Tudo está alincado? Tudo. Seja pelo fato de estar afetando o teu intestino, ou seja pelo fato de estar afetando todas as tuas células além do intestino. Se o intestino vai mal, a tendência é piorar. Mas só o que você come, falando em alimentação de má qualidade, falando em amores de bandidos, se você não conseguiu romper esses laços ainda que eu venho falando, 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 ainda, para e pensa como você quer viver os teus próximos 30, 40 anos. Nós estamos na maturidade da maturidade. Não tem mais que me desempiar, que não consegue. É uma decisão. É diferente de uma criança que não tem a clareza do que está acontecendo com ela, e você é que define o que aquela criança vai comer. Mas você, adulto, adulto maduro, não. Já está na hora de você tomar uma decisão. Tanto que, claro, nesses 11 passos que eu trago para você, eu vou citar a alimentação. Vamos aos 11 passos? Preparadas? Está tudo claro? Comente aí, rainhas. Quem compartilhou? Não esquece do... Uh, mentora, eu compartilhei! Porque muitas rainhas precisam aprender desse tema. Mas o compartilhamento tem que vir do fundo do coração. E para você que compartilha, gratidão. Vamos aos 11 passos? Eu vou falar, fazer devagar para que vocês anotem. O que você já faz, não precisa anotar. Está bem? Passo 1. Evitar o uso de remédios crônicos. Claro, porque você pode estar tomando remédio, por exemplo, tem muita rainha que toma remédio todo dia para dor. Tem muita rainha que toma anti-inflamatório todo dia para dor. Uso crônico tem muita rainha que ainda está sofrendo com as infecções urinárias de repetição e toma antibiótico. Então, você tem que evitar ao máximo o uso de remédios. Só tomar remédio quando for muito necessário, porque você tem que cortar o vínculo. Ah, mas eu tenho dor. Mas será que você não se acostumou? Não adianta você estar fazendo tudo errado e estar tomando remédio. Então, eu nem coloquei tirar, porque cada uma tem que saber o seu time. Cada uma tem que entender até onde você consegue tirar esses remédios. É uma decisão de cada uma. Tem remédio que você não pode tirar sozinha? Por exemplo, se você usa antidepressivos, ansiolíticos, remédios, ou até remédios para dores crônicas, você precisa fazer um desmame. Mas eu coloquei porque isso é fundamental. Mas antes dos remédios, tem outras coisas que você pode fazer. Passo um, tirar remédio. Passo dois, que é importante, se o teu intestino não funciona. Tomar água o suficiente. Por que? Você pode estar tomando água e não é o suficiente. Qual que é a recomendação da ingesta de água? De água. Que se calcule, se é uma recomendação média, 35 ml por quilo de peso. Por exemplo, uma rainha que tem 80 quilos, vai tomar mais água, do que uma rainha que tem 50 quilos. Se eu pegar os meus 50 quilos vezes 35, vai dar mais ou menos, arredondando, que eu tenho que tomar 1 litro e 800 de água por dia. Então, para que? É mais pesada, vai tomar mais hidratação. Hidratação importante é, está desidratada, impacta no intestino? É claro que impacta. Como impacta até na nossa pele, a minha pele está seca. O quanto você tem tomado já? O corpo é inteligente o suficiente, o funcionamento, para definir ordem de prioridades. Então, rainha, remédios, evitar, tomar água. Terceiro, exercício regular. Exercício regular é fundamental, sim. Por que, mentora? Porque ele estimula a motilidade intestinal. O nosso intestino, ele é assim, ele conduz o bolo fecal através de contrações, se chama austrações. Nossa, não sei nem como eu lembro desse nome. Então, ele faz todo o movimento para ir empurrando o bolo fecal. Ele vai passando pelos todos metros e metros de intestino. Mas, para isso, ele precisa de estímulo. Se você está sempre sedentária, o sedentarismo é ruim para tudo. Suas células estão mal oxigenadas, não estou nem falando da parte muscular que você vai atrofiando, eu estou falando de exercício. Ah, mentora, eu faço exercício duas vezes na semana. É suficiente? É claro que não. não é suficiente. Principalmente, pensando em saúde como um todo. E não é luxo. A prática regular da atividade física é saúde. É saúde. No mínimo, vou caminhar todo dia. Não paga nada, não precisa ir na academia, pode pôr um tênis e sair para caminhar. É o mínimo do mínimo do mínimo. Mínimo. E hoje, tem muitas formas de você fazer exercício. Tem muito profissional da área disponibilizando vídeos, te ensinando gratuitamente a se exercitar, sem você se machucar. Então, terceiro, atividade física. Quarto, deveria ser o primeiro esse, mas eu fui colocando. Quarto, você tem que se livrar dos amores bandidos. Eu falei no decorrer da live, os principais amores bandidos. A proteína do leite de vaca e derivado também, por mais que eu também amo derivados, tá? Eu reduzi, eu não excluo derivados. Eu excluí leite de vaca, derivado eu como, eu gerencio, porque eu estou super bem. Meu marido teve que excluir, porque ele descobriu que ele não ficava bem. Cada um é cada um, cada um testa a sua tolerância. O glúten vem. O glúten. O glúten que está na cerveja também. Toma cuidado. Que outra proteína inflamatória? A soja. A nossa soja transgênica. Soja, ai, tu como grão de soja para tratar a menopausa. Eu tomo suco de soja. O que você está fazendo? Que mais se livrar-se dos amores bandidos como um todo? Que são os amores bandidos? Os carboidratos. O excesso do muito do mesmo. Os carboidratos, principalmente os refinados, que não fecham a tua conta. E aí você vai ter que definir o que carboidrato fecha a tua conta. Os da indústria, os pacotes. Você tem que começar com eles, se livrando deles. Lembra? Não compra. Não leva para casa inimigo. Isso é inimigo. O que mais tem em casa? Põe no saco preto. Lembra o saco preto que eu ensinei? É aquele sacão do lixo mesmo. Tira e joga no saco preto. Ai, eu não vou jogar. Então? Então, você vai consumir? Você vai jogar para dentro de você? Isso? Sério? Não, eu já falei que você tem que comer o quê? Que é o próximo item. Cinco. Comer fibras. Fibras. Tem fibras prontas, se você quiser comprar. Fibras prontas. Já em vez eu coloquei aqui, para não me perder. Sim, coloquei fibras. Tem, é só clicar. Fibras. Se tomar fibra, tem que tomar muita água, senão você tem uma complicação. Então, fibras está como o item cinco aqui. Até dos vegetais no dia a dia, quanto mais folhas, verduras, legumes, mais você tem fibra. Para quê? Lembra das bactérias? Para que as bactérias do bem cresçam e para você minimizar as bactérias do mal. Sabia que excesso de gases, excesso de gases, aquela barriga inchada, estufada, é que as bactérias do mal estão predominando? Predominando. E o que mais que elas vão impactar na tua saúde? É uma questão de escolha, rainha. Então, cinco, comer fibras. Saladona, mesma. Sexto, ah, não. O comer fibras é da comida do dia a dia. O sexto, suplementar com fibras prebióticas. Essas você pode comprar pronta. Coloca no Google, fibras prebióticas. Tem várias marcas que você pode escolher. Quando eu prescrevo uma tudo, vocês sabem que a minha empresa favorita é Essente Afarma? Porque eu vejo que tem muita qualidade neles. Então, quando eu prescrevo para as minhas pacientes, eu prescrevo muito as fibras da Essente. Chama Fiber Lift, se eu não estou equivocada. Mas é só colocar no site deles. Só uma dica. Você pode buscar outro e tem que pesquisar. Só a qualidade da empresa, que tem que ser séria para você não comprar gato por lebre. Eu estou no sexto. Sétimo, usar probióticos naturais. Que probióticos? O quefir. Dependendo da sua tolerância, você sabe, tem o quefir de leite que você pode fazer. Mas, dependendo da sua tolerância para derivados, usa o quefir de água. É uma sugestão. Qual a diferença da fibra pré-biótica para o probiótico? A fibra vai estimular a tua produção de bactérias do bem. O probiótico, você já está repondo as bactérias. Então, tem uma diferença entre uma e tem uma diferença entre outra. O que mais? Se você tomar... Isso é importante. Imagina que você teve uma infecção urinária, uma dor de garganta, ou até foi tratada do Covid por antibióticos. O que você faz quando você toma um antibiótico sem saber? Para quem tem, por exemplo, na menopausa, cistitis de repetição. Você toma sete dias de antibiótico. Você destrói a flora intestinal. Tomar probiótico, tomar antibiótico, é igual a tomar dois meses de probiótico. Sabe por quê? Senão, você vai demorar dois anos para recuperar essa flora. Vou trazer um exemplo só para infecção urinária de repetição. A bactéria que mais causa infecção urinária de repetição se chama Escherichia coli. Em mais de 90% das vezes, a infecção urinária, que é a cistite, é causada pela Escherichia coli, que é uma bactéria que o hábita dela natural no intestino. Quando você dá, seja um cipro ou qualquer outro antibiótico aí, para tratar, não sei por que que veio o cipro na minha cabeça, porque muita gente usa o cipro, para tratar a infecção urinária, você mata a bactéria que está na bexiga e mata também as bactérias do intestino. E elas demoram dois anos para você recuperar. Então, sempre que você tomar um antibiótico, você tem que tomar um probiótico por dois meses. Sempre, eu estou trazendo algo para vocês, que eu faço aqui na minha prática diária com as minhas pacientes, quando elas precisam tomar um antibiótico, ou se foi um médico externo que deu, ou se eu dei porque ela teve alguma infecção, e eu precisei dar antibiótico, porque eu me coço para dar um remédio. Mas, quando precisa, a gente tem que dar, claro, a medicina do bom senso. Então, esse eu estou no oitavo, depois eu faço uma revisão rápida com vocês. Que mais? Evitar álcool. Claro! O álcool é um líquido bandido também. Ai, me torno, então eu nunca posso tomar álcool? Não. Você vai definir a quantidade e a frequência. Você vai definir a quantidade e a frequência. Eu disse para vocês, eu tomo um álcool, que é vinho, numa refeição, numa pequena quantidade, e juro para vocês, se o meu marido não tomasse, eu não bebi, antes dele era zero. Eu tomo para acompanhar durante o jantar. E sempre que ele vem dar a lei, eu faço isso aqui. Eu defino o quão de frequência. Bem no social, bem no jantar, bem para acompanhar, bem focado. E bem sabendo qual que é o limite que eu vou dar. Por quê? Eu tenho intestino para cuidar, eu tenho fígado para cuidar, eu tenho cérebro para cuidar, eu tenho vinho para cuidar, e eu tenho uma mama para cuidar. Por quê? Porque os estudos mostram que o excesso de álcool também afeta a nossa humana, e é tanta coisa que a gente tem que entender. Mas vamos lá. O que mais? O décimo, o uso de enzimas digestivas. O que são enzimas digestivas? São enzimas que o nosso corpo produz normalmente para quebrar o alimento. Por quê? Por que alimento? Carboidrato, gordura e proteína. Então, para carboidrato é a milase, para gordura é a lipase, e para proteína é a protease. Enzimas. Se você não faz uma boa digestão, se você se sente cheia, talvez para você, você precise de enzimas digestivas. Então, fica a dica da enzima para quem tem essa sensação de estufamento. Por quê? Se você não quebra bem, essa molécula vai chegar grande lá no seu intestino, principalmente proteína. Se fica grande, ela não absorve. Se ela não absorve as bactérias lá, as do mal falam, uhul, faz uma festinha. E faz o quê? Estufa. Você estende, você enche de gases. Quantas vezes você vai no lugar que você come uma comida que você não está habituado e você enche de gases? Por quê? Você não tem a mesma capacidade enzimática para quebrar essas proteínas. Então, fica a dica do uso de enzimas digestivas. E o décimo primeiro, que eu quero fechar esse link, é ter paciência, rindo. Não tem, mentora, eu fiz uma. Então, você vai ter que fazer uma reversão do processo. Eu vou repetir. Evitar o uso de remédios. Tomar água o suficiente. Exercício regular. Livrar-se dos amores bandidos. Comer fibras, alimentação, comida de verdade. Suplementar com fibras prebióticas para nutrir. Usar probióticos naturais, como o kefi. Se tomar probiótico, usa. Se tomar antibiótico, usa probiótico. Sempre para recompor a flora. Evitar álcool. Uso de enzimas digestivas e paciência. Eu quero que cada uma aqui, cheque o que já faz e o que precisa fazer. Por quê? Por que como décimo primeiro, a paciência? São anos de agressão. Anos e anos. Você acredita que você vai resolver isso com um tempo curto? Algumas sim. Eu tenho pacientes que eu adequo tudo que eu estou compartilhando com vocês e algumas melhoram em um, dois meses. E outras melhoram parcial. E outras a demora é mais arrastada. E outras não fazem tudo o que tem para fazer. Por exemplo, reduzem 50% dos amores bandidos. Se eu estou machucando o meu intestino, qual a chance de eu reverter o processo? É menor. Quanto maior a tua dedicação, quanto maior a tua persistência, quanto maior a tua paciência para cuidar de você, para cuidar, maior a tua saúde. Não tem sentido. Porque primeiro você tem que entender, por isso que eu te trago isso, as causas que levaram a... Eu faço medicina dando passos para trás. Para poder entender o que está acontecendo agora. E para poder te mostrar como vai ser o mais para frente. É olhar para trás. Trazer para o presente e fazer a perspectiva do futuro. Porque senão não tem saúde. Senão é refém de remédio. Por isso que o retirar esses amores e bandidos, esses antibióticos, esses analgésicos, esses anti-inflamatórios, no mínimo, se você precisar de remédios crônicos, você tem que tirar os amores e bandidos. Principalmente os inflamatórios. Principalmente os excessos de carboidratos. Principalmente os muito do mesmo. Não levar para casa. Romper esses laços afetivos. Jogar no saco preto. Espero que todas que estão nessa live já sabem, já repeti várias vezes o que é um amor bandido. É um conceito que eu trouxe para vocês, que é alimentação ruim. Que é alimentação que te inflama. Que é alimentação que te cria uma barriga que eu trouxe também. Outro conceito meu, que é o águia, que é a barriga da menopausa. Outra coisa que eu trouxe. Pega, joga no saco preto. Rompe esses laços. Rompe, rainha. Depende só de você. Você. Tchau.